Olá, boa tarde! Hoje, dia 4 de agosto, terça-feira, 15 horas, vou fazer uma live com a Beatriz do Espaço Novo Lar, aqui de Macaeta. Muito legal! A Beatriz, ela trabalha com massagem, né? Utilizando os recursos da aromaterapia, os óleos essenciais. E aí eu vou chamar ela aqui, né, pra gente começar. E, claro, agora que eu descobri os efeitos aqui da... Descobri os efeitos aqui da... Como é que é o nome disso, gente? Das telas aqui do... Da live, né? Coloquei aqui. Tudo bem, Ju? Então, Beatriz, pode pedir pra compartilhar pra gente começar a nossa live. Eu vou falar sobre os benefícios, né, de você utilizar os filtros. Isso, Aline! Obrigada! Eu tô adorando esses filtros, gente! Vocês não estão entendendo? Não, o outro tá melhor. O outro tá mais com cara de drenagem. Hoje a gente vai falar, né, de massagem, utilizando os óleos essenciais. O quanto melhorou isso pra Beatriz e como é que ela faz esse uso, né? Então, a Beatriz, ela vai entrar comigo aí, né? Qualquer momento, qualquer hora, né? Enfim, a gente vai falando aqui. A Beatriz, ela tem um espaço, né? Onde ela... Ela faz massagem, tem aula de yoga, né? É um espaço aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. E ela hoje promove massagens com óleos essenciais, né? Com diversos óleos essenciais. E ela tá tendo resultados, assim, fantásticos, né? E quando ela retornou pra mim com esses resultados, eu falei, ah, Bia, vamos fazer aí uma live. E ela topou hoje às 15 horas, né? Ela tá me ouvindo, tô aqui, mas ela tá aqui, mas aí você tem que pedir pra eu entrar, ó... Ô, Beatriz, pede pra compartilhar aí. Aí eu dou ok e você entra comigo. Você pediu? Gente, eu ju... Olha, essa quarentena, tá todo mundo passando por processos de adaptação e melhoria, né? A minha maior adaptação, a minha maior melhoria foi na online, né? Hoje eu consigo fazer live, hoje eu consigo fixar comentários, hoje eu consigo fazer filtro, né? Então vamos colocar o comentário aqui, enquanto a Beatriz tá procurando lá benefícios dos óleos essenciais na massagem. Fixar comentário. Tcharam! Agora ficou bom. Ô, Beatriz, você quer ajuda aí dos universitários? Não aparece essa opção de pedir pra participação. É ótimo! A pessoa não treinou antes de começar, né? Oi, Vivi! Eu só entro de novo. Beatriz, sai da live e entra de novo que vai aparecer uma paradinha escrita solicitar. Aí você manda pra mim. Vivi, vai ser legal pra você. Sai e entra de novo. A Aline já tá falando isso aí. Isso aí. Os benefícios dos óleos essenciais na massagem vai ser bem legal. Ela vai dar umas dicas do que... Ah, ela apareceu! Ela conseguiu! Eu acho que... Why? Tá indo, tá indo. Acho que agora foi. Foi, Beatriz! Boa tarde, hein? Tudo bem? Você tá em treinamento que nem eu aqui, né? Nessa vida online. Você tá me sentindo bem? Eu tô. Você tá me sentindo bem? Peguei a dica da Aline. Entrei, saí. Legal, legal. Deixa eu só confirmar aqui qual é a internet que eu tô usando. Porque eu também... Tá. Acho que a minha internet... Entravou. Pronto. Beleza? Oi? Tudo bem. E aí, Beatriz? Tudo bem? Que bom que você topou fazer essa live comigo. Tô muito feliz, né? Esse tema, benefícios dos óleos essenciais na massagem, é uma coisa que as pessoas procuram, né? E você passou a usar e teve bons resultados. Mas antes de a gente falar disso, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho sobre o seu Espaço Novo Lá. E você trabalha com o quê? Como, né? Desde quando? Como conto. Então, ó. Primeiro, eu te agradeço, Paula. Eu aceitei com muita alegria, assim, né? O convite, com aquele friozinho na barriga, né? Mas eu falei, vou estar com a professora, né? Então tá tranquilo. Olha, olha, eu não vou falar nada aqui. Mas, meu nome é Beatriz, né? E eu tô em Macaia, tenho seis anos. Eu vim por uma questão, assim, profissional. Eu trabalhei na área offshore por quase dez anos. Minha formação é na área de turismo. E aí, no ano passado, no final de 2016, eu comecei com o curso de cura frânica. O Instituto Golden Prank e Ridas Outras. Foi um encontro bem, sabe? Uma conexão. Uma possibilidade, né? De trabalhar com energias, assim, muito sutis, né? Mas que beneficiam, que trazem um equilíbrio. E aí, no ano passado, em 2019, eu fiz o meu primeiro curso de massagem. Fiz na Casa Gaia, aqui em Macaé. Com o professor Rildo, querido. Ele é lá do Rio e veio dar o curso pra gente. E foi o meu primeiro contato com aromaterapia. Porque a massagem, a abianca, ela tá dentro do sistema da Ayurveda. E a base dela é trabalhar a oleação e natural, né? Os olhos vegetais, puros, com os olhos essenciais. Então, antes de qualquer prática, a gente teve a aula específica sobre os olhos essenciais. E aí, eu fiquei apaixonada, né? E aí, colocando na prática, né? Aplicando a massagem, a gente trouxe pra nossa rotina. Falando no plural, porque eu trabalho junto com o meu esposo. Ele também aplica as massagens. A gente envolve os produtos comigo aqui no Espaço Novo Lar. E esse foi o primeiro contato. Depois, a gente chegou a participar de um workshop pra aromaterapia no dia a dia. E aí, aplicando as massagens, as pessoas começavam a perceber os benefícios. E a perguntar mais sobre os olhos. Ou até mesmo querendo saber onde comprar, como usar em casa. Eu senti uma imagem de aprofundar o conhecimento sobre os olhos. Pra poder saber explicar com clareza. E principalmente com segurança, né, Paula? Você coloca sempre muito isso. Essa importância, né? Da gente contribuir pra que o uso da aromaterapia seja de uma maneira muito consciente e segura, né? Então, aí quando eu vi a oportunidade do seu curso online, né? Foi durante esse período de isolamento. A minha hora. Perdi o prazo de inscrição, né, Paula? Mandei uma mensagem pra ela. E aí, consegui. E tô muito feliz, assim, com... Foi um encontro, assim, muito feliz mesmo da... A sua didática, né? O seu jeito espontâneo, né? As trocas que são sempre muito ricas nas aulas ao vivo, né? Que a gente tem uma vez por semana. No Aromas Com Você. E, assim, tá enriquecendo muito o meu trabalho. Aqui, o Espaço Novo Lá, vamos lá, né? Pulei a parte do espaço em si. A gente... A gente começou a organizar ele, né? Em dezembro do ano passado. Espaço no terapeuta. E tem aula de yoga pra gente. Acompanhando a gente hoje. E... Só que aí a gente... Com o Rodrigo na aula? Tá travando. Trabalha com... Será que é aqui? Também. Vocês estão me ouvindo bem? Peraí, Peraí, Beatriz. Pede pra ela verificar o celular ou se aqui. Vê se você... Pessoal, quem tá escutando, tá escutando bem a mim ou a Beatriz? Me deu uma travadinha aí na Beatriz pra mim. Olha a cara de Jesus, tô muito... Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Agora eu tô. Tá? Tá? Eu tô travadinha. Aí você falou que você abriu o Espaço Novo lá e dá aula de yoga. Aí eu perguntei se era o Rodrigo que dava aula de yoga. Não. A aula de yoga quem dá é a Aline. Ela tá até aqui aí no Cerdo de Jesus. É uma amiga de longa data, queridíssima. E aí ela trabalha com a gente aqui no Espaço. Só que a gente abriu bem antes de começar o isolamento. A gente abriu em fevereiro. O espaço em si, né? E aí logo em março veio a questão do isolamento. E aí a gente se viu impedido, né? De ter os atendimentos presenciais. Mas foi o momento em que a gente começou a colocar mais ainda em prática no nosso dia a dia as ferramentas que a gente já conhecia pra manter minimamente um equilíbrio, um bem-estar. E a aromaterapia foi assim, acho que foi a base pra isso. Foi lavanda e laranja doce, assim, em doses diárias, né? E aí surgiu a ideia de produzir alguma coisa que pudesse levar um pouco de bem-estar pras pessoas, já que a gente não poderia estar aplicando as massagens. E aí a gente desenvolveu os blends de chás, os calda-pés. E o molho de massagem fez muito sucesso. Foi até numa campanha de dia dos namorados que a gente usou óleo vegetal, com os óleos essenciais. E ali a gente teve uma oportunidade, né? Olha, dá pra gente levar um pouquinho de bem-estar, que é o nosso propósito, né? Antes de tudo é levar um pouquinho de bem-estar. Ah, foi a janela, assim, né? Legal, e o dom de massagem começou tudo... Oi? Não, eu ia perguntar isso, se você queria falar. Não, é isso aí. Eu achei interessante você falar do óleo de massagem que você criou, né? E que as pessoas começaram a usar. E começaram a te dar um monte de retorno positivo, né, Beatriz? É muito gostoso. E quando a gente alia os óleos essenciais da massagem, a gente potencializa muitos resultados, né? Na estética, né? Em todas as frentes da pessoa, né? No bem-estar, no espiritual, na parte... Você é uma aluna que se identifica muito com a parte vibracional, com a parte sutil da aromagrafia, né? Então, você tá percebendo isso nos seus pacientes, né? Nos seus clientes, né? A melhora em todos os sentidos, não só na estética, né, Obieira? A estética acaba sendo só uma consequência, assim, né? Porque a drenagem linfática, por exemplo, né? Ela vai proporcionar, assim, uma melhora do funcionamento do organismo, né? Vai melhorar a circulação sanguínea, vai desintoxicar o organismo. Com isso, melhora também a nossa imunidade, porque o sistema linfático, ele, né? Ele tá associado ao nosso sistema imunológico, que vai sair fortalecido. E aí, tendo um equilíbrio no funcionamento do organismo, a pessoa vai se sentir bem. E, ainda por cima, ela vai encontrar um relaxamento, né? Então, assim, vai aliviar o estresse, né? Principalmente nesse período que a gente tá vivendo de muita tensão. Então, assim, o resultado estético, ele vai ser só uma consequência de uma pessoa saudável e feliz. É mesmo. Acaba sendo consequência, né? Você vê a pessoa de bem com a vida, ela vai ficando esteticamente mais bonita também, né? Então, é muito legal essa sinergia que a gente faz de atividades, né? Combinação de terapias, né? Aromaterapia, massagem. Até a drenagem facial, né? Quando você utiliza também as proporções corretas. É tão bom o resultado, né? E deixa eu te falar, e o curso, então, te ajudou nesse trabalho, né, Beatriz? Na abertura da utilização de óleos não tão... Porque no início ficava só na lavanda, na laranja, e depois você, com o curso, foi entrando. Que legal! É, hoje no mundo, a gente tem mais, tem, assim, é catalogado aí, 300 óleos essenciais, comercialmente, né? Falando. Então, a gente tem muitas possibilidades, uma variedade absurda aí, pra gente tá apresentando pra nossa... Pra pessoa que a gente tá cuidando, né? E quais os óleos que hoje você trabalha, assim? Então, é, ia até falar isso. Porque, como você falou, minha identificação, antes de tudo, era com a questão vibracional, assim, dos óleos, né? Então, eu já procurava usar os óleos. Pra trazer, assim, a pessoa pra aquele momento, né? Pra ela poder estar ali presente, pra ela poder receber aquele tratamento de uma maneira mais aberta. Então, ficava mais nos básicos, na lavanda, na laranja. Eu lembro muito, é, uma paciente que ela, o tratamento dela era drenagem de pós-operatório. E, assim, uma mulher super ativa, que trabalha fora, que tem vários filhos. Então, ela chegava aqui depois do trabalho, pra poder, né, receber a massagem. Tava naquele pique ainda. E, aí, chegava, tipo, no meio da massagem, e ela ainda precisava estar falando, conversando. Mas, eu sentia que ela precisava também relaxar, pra poder fluir melhor, né, o tratamento. E, aí, eu colocava, né, o óleozinho de lavanda no ambiente, com difusor e tal. E, assim, era imediato o efeito, sabe? Quando ela vinha com o marido dela acompanhando, a primeira vez que ele percebeu, ele olhou pra mim e falou assim, Mas, que mágica é essa que você faz, sabe? E, então, assim, era muito engraçado. Então, assim, o meu primeiro recurso, assim, era vibracional, né? Pra trazer a pessoa pra aquele momento presente e ela ficar aberta pro tratamento. E, aí, o que eu achei, assim, fantástico no curso, foi que eu vi que dava pra eu buscar, assim, as propriedades dos olhos pra aliar com o tratamento em si, indo além da questão vibracional. Então, assim, hoje, no tratamento da drenagem linfática manual, eu uso a misturinha dos olhos vegetais com os olhos essenciais. Eu coloquei o gerânio, o grapefruit e a laranja doce. Ah, que fácil! Né? Primeiro que o cheirinho é uma delícia, né? O gerânio, assim, pra mim, é um dos meus queridinhos, sabe? E muito bom pro trato feminino, né? Pra equilibrar a questão, né? Do hormonal, né? Pro próprio ciclo menstrual, assim, é muito bom. Então, além do cheirinho ser gostoso. É, o gerânio... Fala. Não, o gerânio, ele é o olho essencial da maturidade feminina, né? Então, ele tem uma assinatura, ele conversa muito bem com pele. Então, quando ela fez a escolha pelo gerânio ali, né, no óleo de massagem dela, ela também tá trazendo um rejuvenescimento de pele. Porque o gerânio, ele traz esse brilho, ele é rejuvenescedor, ele traz vício de pele. Então, essa escolha da Beatriz é muito boa. E aliada a um cítrico, que é o laranja doce e o grapefruit que ela colocou, é uma combinação, assim, aromática, né, de notas que se harmonizam muito bem. E é engraçado, eu vou falar uma curiosidade, assim, do gerânio, que eu acho muito interessante, é que o gerânio tem um aroma totalmente floral e ele vem da folha, né? Então, é muito interessante também, eu acho, assim, Porque ele acaba, uma folha verde revela um aroma tão floral, né? Então, essa assinatura também traz, assim, quando a gente faz a massagem com ela. Eu adorei essa escolha aí de gerânio com o grapefruit e a laranja doce, né? Gerânio, laranja doce e grapefruit. Na verdade, como o gerânio é uma nota média na escala aromática, você pode combinar ela com todos os cítricos que você quiser, né? Fica muito bom, muito bom. E aí, vamos falar um pouco mais também do grapefruit e da laranja doce? Isso, isso. Eu adoro! Na verdade, assim, um grapefruit, né? Um grapefruit, a laranja doce, os cítricos, de maneira geral, eles são indicados pra desintoxicação, né? Então, quando você pensa em drenagem, você pensa em desintoxicação, né, Beatriz? Total, total. Colônia dos cítricos aí foi perfeita, né? Eu adorei, assim. E facilita a eliminação de toxinas, então ela acaba dando um resultado bem positivo, né? Soma muito, né? O resultado. É, ótimo. Ah, o que ela faz, adoro gerânio. Já quero de novo, Bia. A Bia, mas todo mundo vai querer a Bia. Eu também já quero a Bia, vocês não estão entendendo. E é muito gostoso, assim, porque, por exemplo, a drenagem, a gente geralmente oferece em forma de pacote, né? Pra ter uma sequência aí, né? Pra o resultado ser melhor. E aí é muito bom porque a gente vê o resultado da ação dos olhos também, né? Então, por exemplo, já aconteceu da cliente relatar que não teve TPM naquele mês. Que legal! O gerânio é isso, né? Porque, assim, nem todo profissional tem uma associação, né? Da aromaterapia na drenagem. Então, assim, se a gente não usar, qualquer coisa que a gente use ali, um óleo que seja mineral, que não seja natural, ou um creme que vai estar cheio ali de química, vai só ajudar a deslizar as mãos pras manobras, assim, da massagem. E que não é o nosso objetivo, porque foi o que eu comentei com você, né? Aquele olhar holístico. É a gente olhar e entender que a pessoa, de repente, vai estar com um distúrbio, um desconforto no corpo, que vai ter uma origem no quadro emocional, né? Então, assim, o ideal é a gente conseguir ter essa associação, porque a gente vai estar indo lá na causa, na origem, né? Às vezes é uma tensão, ou às vezes é alguma situação que a pessoa está passando naquele momento que desencadeia também um distúrbio alimentar. E aí, como ela não está se alimentando bem, o organismo não vai funcionar bem, vai estar cheio de toxinas. Ou então, as próprias emoções, né, Paula? A gente vê muito isso também. As emoções, né, quando elas são acumuladas, aquelas que a gente considera, assim, ruins. Nenhuma, na verdade, é ruim. Todas trazem um ensinamento, né? Mas qualquer uma delas acumulada ali, né, vai trazer um virumatoxina, né? No nosso corpo também. Então, assim, é muito legal a gente fazer essa associação da aromaterapia na drenagem, porque a gente vai desintoxicar tantas emoções, né, essa energia sutil ali que às vezes está acumulada em alguma região. E a gente vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não vai tratar só o corpo. A gente vai tratar também a origem daquilo que está causando esse desconforto, esse distúrbio. E isso, assim, é muito gratificante você ver o resultado, de fato, assim, né, nesses dois âmbitos. Assim, é muito bom. Que legal. Uma galera, que é a Bia, né? Ó, gente, a gente está aberta. É, tem uma dúvida aqui. Quantas sessões para ter resultado? É, a gente oferece o pacote da drenagem com oito sessões, para a gente fazer pelo menos umas duas por semana. De uma a três sessões por semana, a gente já consegue ter algum resultado. E aí, pelo menos um mês. Mas eu geralmente ofereço, assim, um pacote com oito sessões, fazendo duas por semana e no primeiro mês você já vê um resultado. É, o resultado da massagem, né, para quem, Aline, já me acompanha aí também, né? A massagem, ela é uma das terapias, digamos assim, mais utilizadas na Inglaterra, quando se fala em aromaterapia, né? Inclusive, a escola inglesa não é a favor da ingestão dos óleos essenciais, porque ela tem resultados com a aromaterapia através da massagem. Então, a massagem, inclusive, lá é uma vez por semana, às vezes, duas, é top, top, top. Então, assim, a massagem hoje já tem estudos, né, que comprovam que é um dos melhores recursos para você ter o retorno da aromaterapia, né? Porque você tem a penetração, né, através dos óleos carreadores, dos óleos essenciais na sua estrutura, né? Então, é uma inflamação, uma tendinite, né, uma coisa assim, você pode cuidar também fazendo todo esse trabalho. Eu fico imaginando uma massagem com lavanda e depois dormir, Jesus, toma com a água. Não é? Ô, Bia, eu vou lançar uma campanha, uma KR, hashtag, eu quero a Bia. Mas é muito bom. E, assim, é engraçado, você falou assim, que a gente não ia dormir, até, assim, rola diferença na preferência de horário, assim, né? Tem gente que gosta de fazer à noite, que daí eles já tomam um banho quente, né, já dormem, já relaxam. E já teve gente que falou assim, ah, não, eu prefiro fazer de dia porque eu fico leve para as minhas atividades, sabe? Então, assim, isso vai muito do perfil de cada um também, né, fazer essa avaliação, né, do que vai encaixar melhor ali na própria rotina, né? Aí você falou da massagem, eu lembrei daquela passagem do livro, né, que eu te mandei e falei, Paula, tô encantada no Aromaterapia para Todos, que ele faz uma compreensão. Vai dar tempo de eu falar um pouquinho, de eu contar essa história. Claro! Eu tô controlando pela primeira vez o tempo da live. Ai, que bom, porque eu tô sem noção. Tá, bom, tchau, gente, não sei o quê. Hoje não, eu tô controlando bonitinho aqui. Pode falar. Que bom. Mas aí, no livro, ele apresenta, assim, né, ele faz uma comparação, a cura, né, o tratamento, o encontro desse equilíbrio para o corpo, né, para a mente, o equilíbrio espiritual, como sendo uma porta, né, é o equilíbrio. E aí, para você abrir essa porta, você teria, né, duas maneiras. Você tem os óleos essenciais como uma chave e você tem as drogas químicas como uma marreta. Vai abrir, mas vai ter ali suas consequências, né? E já os óleos essenciais sendo chave, ele tem uma natureza sutil que combina, né, que existe a fechadura, né, a chave vai encaixar. É uma coisa suave e natural. E aí, ele ainda coloca que a massagem vai ser a chave entrando ali e girando, ou seja, a massagem vai direcionar os óleos essenciais para o organismo da pessoa de maneira correta. Então, ele ainda coloca que não adianta também você ter uma combinação certa de óleos essenciais e a técnica de massagem que não é adequada. E também é a junção, né, você tem que ter a combinação certinha dos óleos essenciais e a técnica de massagem certa. Então, assim, eu achei lindo, porque ele contando isso parece uma poesia no livro, né? É, eu fiquei apaixonada, assim, como profissional da área, assim, nossa. Esse livro que ela tá falando é do Robert Tisrand. O Robert Tisrand é um aromaterapeuta britânico, hoje ele reside nos Estados Unidos. Ele é um aromaterapeuta super respeitado no mundo, assim. Então, pra quem tiver a oportunidade, esse livro é um dos traduzidos, né, pra português. E é uma delícia de livro, assim. E ele fazia atendimento, então ele tem vários exemplos no livro de massagem que ele fez, né? De resultados que ele teve com diversas situações, né? É, porque até o que ela faz, eu não sei o seu nome, o que ela faz. É a Raíla, é a Raíla. Ah, tá, é a Raíla. Ela tá até falando, né, que a massagem, ela não é só relaxante, é terapêutica, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa tem uma resposta de pele que é uma resposta em relação à estrutura emocional dela, né? Então, quando você entra com uma massagem, que você às vezes chama de relaxante, ela tem o poder terapêutico de ajudar aquela reação de pele cicatrizar e não se repetir, né? Então, essa potencialidade juntas, assim, é um resultado muito positivo. A Fernanda tá perguntando qual é o livro Aromaterapia para Todos, de Robert Tisserand. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Eu vi que a Ju perguntou também se essa massagem, ela pode ser aplicada em pessoas de qualquer idade. Ah, isso! Sim, pode. É lógico que para crianças a gente tem aquele cuidado, né, Paula? Se a gente tá sentindo que tá muito forte para a criança, né? A dosagem aí, né? Acho que a gente poderia até usar, talvez, só os óleos vegetais, né? Mas com relação a limite de idade, assim, não vejo o porquê, né? A gente talvez teria que fazer uma avaliação mais do quadro, assim, se a pessoa é hipertensa, né? Para a gente escolher o óleo adequado. Mas fora isso, né? Bem-vindo em todas as idades, né, Paula? Com certeza, o paciente neurologicamente afetado, né, às vezes ele pode recepcionar muito bem uma massagem, né? Um processo desse, né? Agora, eu penso também que, assim, não é só a idade, né? Também é a necessidade, né? Às vezes a pessoa, a criança tá irritada e você fazer uma massagem no pé dela já vai fazer uma grande diferença. Eu falo muito isso, tem gente que tem bebezinha em casa. Ah, poxa, Paula, o que eu posso fazer? Eu falei, nossa, faz uma massagenzinha com uma pomada diluída, né? Para que ela durma bem. Só no pezinho já faz a diferença. E aí, a Beatriz falou da diluição. Por quê? Porque crianças, né, a partir do momento que a gente nasce e mais ou menos até os sete, oito anos de idade, a gente tem um olfato muito mais apurado do que os adultos. Então, aquela diluição que a gente coloca lá para a gente é muito alta para a criança. A criança vai achar muito forte, né? Então, a regra de ouro que a gente fala, que eu falo nas aulas é não sinta o cheiro. Se você não sentiu, a diluição está correta. E o contrário também, né, Paula? A gente comentou que conforme a gente vai ficando mais velho, passar dois anos, a gente também vai diminuindo o nosso poder do olfato. E, então, também ter essa avaliação, né, para... Também, também. Para a gente fazer a misturinha. É. A perda do olfato, né, ela pode ser estimulada através dos óleos essenciais. Inclusive, né, é uma das recomendações da... Como protocolo, né, da medicina da... Da sociedade de otorrinolaringologia inglesa. É um dos protocolos, é o uso dos óleos essenciais. Para casos de perda de olfato no... Covid. Por causa do Covid. Porque dá... Você pode usar como treinamento olfativo os óleos essenciais. É bem interessante isso. Eu, claro, de curiosidade, eu fiz um kit para a minha olfativa. E fiquei treinando. Eu estou contorosa. Já está exercitando, né, Paula? Eu invento essas coisas, Beatriz. Para poder falar depois, né? Mas não é poder falar com propriedade, né? Tendo experimentado, tendo vivenciado, né? Exatamente. E os óleos vegetais, assim? Quais que você costuma usar o girassol? O girassol é top, né? É, o girassol é ótimo. Nesse, agora, eu estou usando até uma misturinha do abacate com semente de uva. Ih, que bebeu, gente! Né? Aprendi, inclusive, com você. Porque a gente fica nessa questão da sinergia, da mistura. A gente fica associando muito só aos óleos essenciais. E esquece que a gente pode fazer também com os óleos vegetais, né? Então, assim, eu fiz para ver, assim, o resultado. E amei, assim. Mas eu uso muito o girassol também. E o gergelim. O gergelim, ele é muito recomendado pelo sistema da Ayurveda, né? Então, até quando eu comecei a usar com a outra técnica de massagem com a Bianga, aí eu usava muito o gergelim. Eu, assim, para o meu olfato, eu acho ele um pouco mais forte. Não sei, ele tem, assim, uma marca que eu sinto diferente, assim, dos outros, né? Mas não que seja ruim, só que é uma marca diferente, né? A gente sente isso, né? Eu vi esse outro dia numa live e vai estar perguntando. Acho que foi com a Fernanda, que está aqui, fisioterapeuta. Quais são os seus olhos, queridinha? E fala, a gente falou da questão do olfato. Eu fiquei curiosa quando você perguntou para ela. Eu perguntei sobre o óleo que ela usa? É, aí eu fiquei pensando, quais serão os queridinhos da Paula? Os meus queridinhos? Aham. Ah, minha Beatriz, eu tenho tanto, menino. Não vai conseguir escolher. Mas eu falo. Não, rapidinho, você falou do óleo de gergelim. Ele é mais denso, não? É. É, eu sinto. O bom é que, assim, na Abiana, a gente faz a aplicação com óleo morno. Então, assim, a absorção ajuda, né? Na absorção, apesar dele ser mais denso, ele morno ajuda na absorção, né? Da pele. Então, tem essa diferença, assim, também. Até agora, como eu estou fazendo os atendimentos nesse período, a gente voltou a atender. Mas com os atendimentos sem domicílio, né? Então, o lado bom é o seguinte. Mesmo quando é a drenagem linfática, aí eu sugiro para a pessoa, no final da sessão, dela tomar um banho morno e primeiro espalhar o óleo no corpo sem passar sabonete, sem passar nada assim químico, para poder ajudar. Porque aí abre os poros, né? Ajuda a absorção da... O benefício vai ser melhor, né? E aí, depois, então, poder usar os produtos que ela normalmente já usa, né? Mas na Abiana, durante a aplicação, no momento de aplicar, já é com óleo morno. Então, até facilita essa densidade, assim, né? Do óleo de gergelim, fica mais fácil. Que legal! Que legal! Boa dica! Eu não tenho que ir aqui, vou arrumar um gergelim para mim. E eu gostei também que você está usando o abacate. E o abacate é um anti-inflamatório natural, né? É um anti-inflamatório consagrado por diversas pesquisas, não só no Brasil, como lá fora, como anti-inflamatório, né? E também você está usando o girass... Não, você falou o abacate. Fiz a misturinha do abacate com semente de uva. Semente de uva. O semente de uva, ele é universal, né? Eu recomendo ele para tudo e todo mundo. A gestante aparece lá. A Paula precisa de um óleo para a estria, para isso, para aquilo. Semente de uva. Ela quer sair com óleo essencial, mas aí ela sai com óleo vegetal. É o que ela está precisando. A Carol falando, massagem abiando é vida. Além de massagem que relaxa, a pele fica iluminada. Gente! É uma maravilha. Que legal, que legal. Você perguntou, então, dos meus olhos preferidos, né? Então, um deles é o Rosas. Adoro Rosas. E adoro fazer combinação com ele. Então, essa semana mesmo, eu fiz combinação do Rosas com o Sandalo Missori. Que é o Sandalo local. E ficou maravilhoso. E como eu sempre adoro histórias, né? Eu procurei saber essa combinação. E a combinação do Sandalo com Rosas é uma fragrância que acontece uma purificação. E ela é conhecida como Aitar. Que era usada no encerramento do ano hindu. Para simbolicamente remover influências passadas e preparar para um novo começo. Ai, que linda! Porque eu preparei essa sinergia para uma pessoa. E eu mandei pelo WhatsApp para ela. E eu estou lendo aqui o que eu mandei para ela. Eu fiz um estudo dessa sinergia e ficou uma delícia. Uma delícia. Então, o Sandalo com Rosas eu adoro. Adoro muito essa combinação que você fez. O gerânio com os cítricos, né? Com a laranja doce. E o Grapefruit. Para quem não sabe, né? A laranja em particular. Ela dá três óleos diferentes. Ela dá um óleo na fruta, na casca. Que é o laranja doce. O Grapefruit também vem da fruta. Mas é uma fruta tipo a toranja, né? Popularmente aí que a gente conhece. Tem o óleo que vem da folha. Que a gente chama de Petit Grain. E tem o óleo que vem da flor. Que se chama Nérole. Que também é o óleo de flor de laranjeira. Nossa mãe. Quem tiver a oportunidade, conheça. Óleo de flores, ó. Dói o coração. Mas é muito bom. Óleo de flor. Outra combinação que eu gosto muito, 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 muito. É o mirra com rosa, com lavanda. Eu acho que fica muito bom, muito bom. O mirra é um óleo essencial, assim, considerado um óleo essencial sagrado. Porque ele é citado na Bíblia, né? Então ele tem uma conexão com a espiritualidade que eu gosto. E eu acho que combina super bem com o aroma da lavanda, com o aroma da rosa, assim, né? A Aline tá falando. São gotinhas muito preciosas, sim. E a Beatriz tá usando lindamente. Nossa mãe. Obrigada, professora. A Beatriz já tem aluna há uns dois meses. Já fazem? É. É. Acho que já. Acho que já. É. E, assim, é bem interessante. A gente se conectou muito rápido uma com a outra. E me deu várias dicas também de melhoria do curso, né? E se Deus quiser, vai estar se formando aí. E ela falou uma coisa que eu achei interessante, né? Ela foi atrás da aromaterapia, atrás de uma visão vibracional. Mas ali ela enxergou muito mais visão dentro da aromaterapia, né? Então, uma visão de cuidado do psiquê. O cuidado com a vibração. O cuidado com a pele. O cuidado com a parte física da pessoa, né? Às vezes, você tá atendendo uma pessoa que tá com um probleminha ali. Uma micose. Aí você fala, ah, usa isso. Que vai ser interessante pra você, né? Então, você consegue também aliar na sua massagem outras informações pra pessoa, né? Já aconteceu isso, Beatriz? Já aconteceu uma questão, assim, vibracional, né? Da pessoa, assim... Até, Minto, teve a questão do período da TPM também, né? Que ela pediu até indicação de chá. E eu falei, olha, a gente pode até incluir. Então, olha, essencial que vai ajudar, né? E aí, na época, a gente já usou o gerânio e os chazinhos também, né? A camomila, né? Que é ótimo pra cólica, tudo isso. E foi o que você falou, assim... Consegui perceber que dava pra trabalhar com os olhos essenciais nas duas buscas que eu tinha, né? No tratamento do corpo e no tratamento do campo emocional, assim, né? Eu fui por uma área, que é a que mais me encanta, né? Vibracional. Mas eu encontrei ali uma forma de utilizar, de potencializar aquele trabalho no corpo também, né? Então, é muito bom. Hoje eu me sinto já mais segura pra uma situação dessa, né? Porque é isso. E você vai conhecendo mais a pessoa. Ela vai se sentindo mais à vontade. Vai falando, né? Mais sobre até o próprio histórico. Ah, porque eu já fiz uma cirurgia. E hoje eu ainda sinto isso. Ainda sinto aquilo. Eu gosto, assim, do pacote. Até por isso, né? A gente vai conseguindo conhecer melhor a pessoa. E, assim, identificar as necessidades dela pra gente atingir, de fato, assim, né? Aquilo que ela precisa. É muito gostoso. É muito gratificante. E aí, até queria lembrar, assim, que sempre que alguém procura, né? Me manda mensagem. Ah, queria saber o valor da massagem. Queria saber um pouquinho mais sobre cada uma. Aí, antes de qualquer coisa, de passar preço, de indicar essa ou aquela, eu pergunto, mas qual o seu objetivo, né? Com a massagem. O que você tá procurando? Porque ali já é uma porta pra eu entender. Às vezes a pessoa vai procurar porque tá com uma inflamação, tá com uma tendinite. Ou porque tá com uma dor na coluna, isso ou aquilo. E tem gente que já não, já consegue identificar. Não, eu tô com dor, mas, assim, eu sei que é tensão, eu sei que é estresse. Então, isso já me dá um direcionamento pra uma técnica ou outra. E até já pra quais olhos, né? Eu gosto de andar com os olhos rins na necessaire também quando eu vou. Até pra poder levar o difusor, né? De acordo com o ambiente da casa, de como estiver, de como a pessoa vai estar. Porque cada dia a pessoa também pode estar, né? Numa situação, assim. Então, eu gosto de carregar de preparada, assim, pra poder usar de acordo. Ai, que legal! Não é uma sessão de passagem só, né? É uma sessão de atendimento psicológico, atendimento terapêutico, tudo, né? É, por isso que eu gosto sempre de ressaltar, assim, quando a gente, né, faz os posts, os stories. Que é uma terapia holística, né? E a gente sabe que ainda fica difícil, né? Todo mundo que entende. Mas é isso. Eu tento reforçar esse valor terapêutico do tratamento que a gente está oferecendo. Porque a gente vai estar olhando pra pessoa como um todo. Ela talvez apresente ali só um sintoma, só um quadro físico, né? Um distúrbio do corpo, do organismo. Mas eu vou estar procurando enxergar nas sutilezas, nos detalhes, qual é a real necessidade pra que ela, de fato, se sinta bem. Não adianta eu perceber que existe ali um estresse ou uma depressão por trás daquela dor. E eu tratar só o corpo não vai dar resultado. E a pessoa vai falar que a massagem não adiantou nada, sabe? Não valeu a pena, a massagem dela não é boa. Por quê? Porque eu não vou estar olhando pra razão daquela dor, né? Então, eu acho que é bom pra pessoa e é bom pra mim como profissional. Eu vou entender que eu, de fato, vou estar proporcionando bem-estar. Ajudar aquela pessoa a encontrar um equilíbrio. E é uma troca, assim, né, Paula? Não adianta. Por isso sempre que alguém compra alguma coisa, eu mando. Eu gosto de mandar um bilhetinho pedindo pra pessoa receber aquilo de coração aberto. Porque, assim, é uma troca. Pra gente receber qualquer tratamento, a gente precisa estar pronto praquilo. A gente precisa estar confiando naquilo, né? É uma coisa que ele fala no livro também, né? Que nem todo mundo tá pronto pra abrir a porta do equilíbrio, da cura, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Então, a gente pode estar preso ali àquela dor ainda. E aí, a gente talvez não saiba o que fazer sem ela. Ela virou toda a nossa amiga, né? Aquela nossa bengala, assim, emocional. Que a gente não sabe o que fazer quando a gente se encontrar numa situação, assim, mais equilibrada. Então, isso que é legal também da gente entender e colocar pro paciente que é uma coisa gradual, né? Que ele talvez não saia da primeira sessão já não sentindo dor, sabe? Já super aliviado, super equilibrado. É um trabalho gradual e que existe a participação dele. Por final, é uma troca, né? É uma energia que a gente tá trocando ali, né? Então, essa abertura é muito importante. É, você falou uma coisa interessante nisso, né? O olhar holístico. E também a pessoa estar preparada pra isso, né, Beatriz? Eu tenho o pessoal que é minha aluna há mais tempo. Escuta falar isso. O meu pai é um exemplo. Gente, meu pai começou a se cuidar com aromaterapia esse ano. Eu passei anos que eu posso convencer ele. Mas ele não tava nem preparado pra aquilo, né? Ele não tava querendo aquilo. Então, é difícil você cuidar de quem não quer ser cuidado com aromaterapia e com outros recursos parecidos, né? Que equivalem a outras terapias holísticas, né? A própria Beatriz também falou da cura prânica. É uma terapia holística também. Então, assim, se a pessoa não tá aberta a recepcionar aquilo, gente, não insista. A pessoa tem o momento dela. Ela vai buscar. E quando ela buscar, ela vai estar preparada pra se abrir. Aquele movimento, aquele acesso todo, aquela informação toda, né? Então, assim, isso pra mim é muito claro, assim. Até as pessoas que trabalham com terapia holística falam isso. Se você não estiver pronta pra acessar aquela nova informação, no resultado, ele vai ser... Não vai ser o mesmo, né? Não vai ser a mesma potência, né? Exatamente, Beatriz. E você hoje tá com espaço, mas o espaço não tá funcionando, né? Você tá fazendo... Não tá funcionando. Atendimento em domicílio, é... Indo até a casa das pessoas. A gente enxergou, assim, como uma forma de ajudar a quem quer continuar em casa, né? Podendo continuar em casa. Aqui, a gente teria um fluxo de uso de sanitário, né? De toque, né? Nas entradas, tudo isso. E assim, não. O pessoal pode ficar na segurança da casa. Aí a gente leva a maca, né? A gente tem a nossa maca portátil. A gente leva a maca. Usa lençol descartável. Faz usando a máscara de tecido, né? Leva o álcool gel. Eu coloquei até o tea tree no álcool líquido, né? Do 70. Fiz a misturinha. Aí chega o espirro na maca toda. Faço a higienização. Coloco lençol descartável. E aí é isso. Aí eu tenho o cuidado. Por exemplo, eu não vou usar o banheiro da casa da pessoa. Eu levo a minha garrafinha d'água, né? Pra evitar, assim... As possibilidades, né? De iluminação. A gente consegue minimizar ao máximo. E aí a própria quantidade de atendimentos a gente tem feito no máximo dois por dia. Até porque é um preparo pra gente também respiratório, né? Porque a gente faz usando a máscara. Tenho usado o eucalipto. Coloco uma gotinha de eucalipto na máscara. Que me ajuda muito a respirar na hora. Tem sido, assim... Um amigão. É. Muito bom. Então, assim... É esse tipo de cuidado, né? Que a gente tá tendo. E aí agora esperar. Porque nem tudo a gente consegue planejar nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então... A gente que travou um pouco a Beatriz aí. Beatriz, você travou um pouco. Mas nessa quarentena a gente tá tendo que se reinventar, né? A Beatriz... As portas das partes. Beatriz, você travou. Volta aí um pouquinho. No que você tava falando. Você falou que você usa o eucalipto na máscara. E que depois... Que você teve que parar de... Atender só duas pessoas por dia, né? E a Beatriz? É, travou. Mas tá todo mundo me escutando? Beatriz, tá me escutando? Não ouço a Paula. Muito bom, né? Só a Beatriz que não me escuta, gente? Jesus toma conta. O que que tá acontecendo? E tá acabando aqui o nosso tempo. O que que aconteceu? Olha aqui. Não, mas tá online, né? A pessoa tá mandando mensagem. Ah, pessoal. A Lini... Tá todo mundo me escutando, né? Acho que a Beatriz aqui no... Que deve ter dado um tilt lá, né, Beatriz? Ai, Jesus. Ela vai entrar e sair de novo. Tá, Beatriz. Tá bom. Você deve ter travado pra... Tá. Não consigo fazer essas coisas, não. É muito advanced pra eu travar alguém aqui. Então, enquanto a Beatriz não entra, quem não é minha aluna, eu tô dando três aulas essa semana, tá? Se quiser assistir, a primeira aula já tá disponível. E amanhã eu também vou estar dando outra aula e na sexta também, tá? Pra assistir essas aulas, você pode acessar o Aromas... É o Instagram que dá problema. Ah, a Lini aí me corrigindo, né? Pra acessar as aulas, é... Como é que é mesmo? Link da bio. Link da bio, semana aromas com você. É, não decora as coisas. Aí, Beatriz... Agora eu te ouço. Ai, que bom, que bom. Eu tava falando aqui da semana aromas com você, que eu comecei ontem. Dei uma aula bacana, o pessoal gostou. E vai ter aula amanhã e sexta, pra quem não é... Ah, a Fernanda já é minha aluna e assistiu. Adorou a primeira aula. A Raíla tá aqui, tá fazendo. E quem não assistiu a primeira aula, ainda tá disponível. É só se cadastrar lá no link da bio. Tanto no Ateliê La Marenita, quanto no Fisionada, tá? Vale muito a pena, gente. E aproveita, hein? É, muito legal tá as aulas, tá? E aí, você tava falando que você tá atendendo só duas pessoas por dia, né? Por dia. Pra dar conta até de um preparo físico, né? De a gente conseguir, né? Tem uma questão de deslocamento. E a questão da respiração, né? Do esforço físico ali. Então, por enquanto, a gente tá atendendo duas. Aí, né? Dependendo, a gente ainda consegue encaixar. De repente, um num turno, duas no outro. Mas, por enquanto, a gente tá fazendo assim e tá fluindo bem. Graças a Deus. Ah, que legal. E a aula de yoga não tá acontecendo ou tá? Não tá acontecendo, não. Não tem jeito, né? A gente vai esperar ali. É, a loja Lamorenita também, ela teve que fechar. Hoje ela tá online, né? Fechar, sim, né? Também não sei quando é que vai ser e tal. E aí, eu acabei criando, né? O lamorenita.com.br. Já fiz minha compra lá, o LN. Aí, eu vou falar de semana, Aromas, com você. Dá aula, não sei quem. Eu não sei onde tá o cadastro, entende? Aí, eu tenho que ficar... A gente vai se adaptando, né? A Paula vai aprendendo, né? Total, total, Beatriz. Olha, Beatriz, eu adorei falar com você. Adorei as suas dicas, né? As dicas da Beatriz aí, pra gente usar aí o gerânio com os laranja doce, os cítricos, né? O grapefruit, dá um resultado bem bacana. Ela já deu a dica aí, né? O gerânio, a dica também que ela passou e os resultados que ela vem tendo, né? Que o gerânio também ajuda nas questões de TPM, menopausa, questões... Variações hormonais de todo o ciclo da mulher. O gerânio é uma boa pedida, né, Beatriz? É, ótimo. Resultado. Que legal, que legal. E aí, o nosso tempo tá acabando, que eu sou uma pessoa agora que controlo, né? E eu agradeço do coração que você topou. E a gente vai criar uma campanha, eu quero a Bia. Hashtag eu quero a Bia, né? Eu quero a Bia também. Eu sou uma tia, eu sou uma tia. Eu tô muito querendo passar. A Ligue também. Muito legal. E pra falar com a Beatriz, é só acessar lá a página dela, Espaço Novo Lá, né, Beatriz? Isso, aí tem lá o link pro WhatsApp, na Bia. Ah, é isso que eu queria saber. Tem o link da Bia também? Tem, tem. Ah, o link da Bia é tudo, gente. É onde você encontra tudo da pessoa. A gente tem o catálogo dos produtos, tá lá no link. Tem o link pro WhatsApp, pra página do Facebook. Tem o endereço, eu vi que a Fernanda perguntou. A gente fica aqui em Macaé, no bairro Jardim Santo Antônio. Ah, legal. Mas você tá atendendo na residência hoje, né? Na residência. Por enquanto, só na residência das pessoas. Só um domicílio, tá? Que a gente agradeceu muito, Paula, também pelo convite. Eu fiquei super feliz, apesar de nervosa. Fiquei muito feliz. Porque, assim, o tema vale muito a pena, né? É muito gostoso, assim. A gente, depois que entra nesse universo, a gente fica encantada. E é muito gostoso a gente poder falar sobre isso pras pessoas, né? Um pouquinho de informação que chega e do outro lado, né? É precioso, assim. Então, te agradeço, assim, sua generosidade de abrir esse seu espaço, né? Online, assim, pra eu poder conversar com você. E foi um bate-papo muito gostoso, né? Foi o que eu falei. Gente, vai ser um bate-papo gostoso, uma troca. Que é o que eu vejo em todas as suas lives, né? Você é espontânea, assim, tem seu jeitinho doce, engraçado, autêntico. Gente, nas aulas é assim. Ela tá falando e, de repente, ela... Então, você pode perguntar. Você pode pensar. Não, gente. Eu adoro. O meu máximo foi dar aula pra câmera. Você não tem noção da dificuldade que é isso. Eu tava acostumada com a aula presencial, né? É. Ó. Hashtag querabia na Suíça. Hashtag querabia em Cabo Frio. Hashtag querabia em Niterói. Hashtag querabia em Niterói. Minha mãe, linda. Mãe. Falta feliz. Obrigada, Paula. Gente, muito obrigada. Um beijo de coração pra todo mundo. Tá? E quem estiver acompanhando lá na semana, oramos com você. Obrigada também. Hoje, amanhã, eu vou falar de olhos vegetais. Muito legal também. Tá? E, Bia, a gente continua se falando e vamos fazer outra live, que eu adorei falar do tema também. Já topo. Então tá. Um beijo. Tchau. Tchau.